Olá, meus queridos! Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer algumas construções básicas dentro do desenho geométrico. Para isso eu vou usar régua, compasso. Ao invés de grafite, eu vou ter que usar uma caneta aqui adaptada para você poder ver melhor. Mas lembre-se de que o desenho tem que ser feito com lápis, lapiseira e com compasso, com grafite. Mas eu vou fazer de caneta para você ver melhor. Vamos começar aqui com uma construçãozinha básica, que é a seguinte. Dado uma reta R qualquer, traçar uma reta perpendicular ao ponto A. Então, dada a reta R, traçar uma reta perpendicular, vai ser mais ou menos desse tipo. Como que a gente faz? Você vem aqui com o seu compasso, ponta seca em A, ponta seca lá onde você marcou. Tem a abertura qualquer. Vou colocar uma abertura aqui que seja compatível, nem muito grande, nem muito pequena. Vou marcar desse lado. Lembrando que a gente pega no compasso é aqui. Eu estou pegando aqui só para você ver. Marca do lado de cá, depois marca aqui. Depois, com a ponta seca lá onde você marcou, uma abertura qualquer que seja um pouco maior, que ela tem que passar do meio. Você vai marcar em cima e embaixo. Aonde? Mais ou menos onde você acha que vai ficar reta. Mais ou menos aqui. Então, vou marcar em cima, marcar embaixo. Depois, com a mesma abertura, sem mudar a abertura, você vai marcar em cima e embaixo. Pronto. A gente tem os pontos que definem a reta. É só unir. E aqui está a nossa reta perpendicular à reta R, que passa pelo ponto A. E se o meu ponto A estiver fora da reta da reta, por exemplo, ponto A está aqui. Como é que eu faço? Do mesmo jeito. Ponta seca em A, abertura qualquer. Vou marcar aqui e aqui. Vou vir nos pontos que eu marquei. Vou fazer outra abertura. Vou marcar embaixo. Precisa marcar em cima? Não, porque já tem um ponto aqui. Mas se quiser marcar, pode. Para aumentar a precisão. Lembrando que bastam dois pontos para se definir uma reta. E não precisa de três. Mas, em se tratando de desenho, quanto mais pontos, maior a precisão. Vou unir os pontos. Tenho a minha reta desejada. Agora, esse outro caso aqui é o seguinte. Bem interessante também. Tenho uma reta nada. Eu quero achar a perpendicular passando por esse ponto aqui, por exemplo. Ponto A. Mas, sem prolongar a reta para lá. Sem prolongar. Então, não tem como. Agora, eu colocar a ponta seca aqui. Marcar do lado de cá, do outro lado. Por quê? Porque eu não vou prolongar para lá. Para a esquerda. Então, o que eu vou fazer? Outro procedimento. Você vem aqui com a ponta seca em A. Ponta seca em A. Abertura qualquer. Faço uma semicircunferência. Lembrando, a gente pega sempre aqui. Estou pegando embaixo para você poder ver. A gente sempre pega aqui no compasso. Semicircunferência. depois, com a mesma abertura. Veja que eu não mudei a abertura. Mesma abertura. Eu venho aqui, onde encontrou na reta. Faço uma marcação. Aí, mesma abertura. Faço outra marcação. Agora, eu venho aqui. Pode ser a mesma abertura ou não. Onde eu marquei na semicircunferência. Onde eu sei que vai ficar mais ou menos a minha reta perpendicular. Mais ou menos aqui. Eu vou marcar assim. Precisa marcar embaixo? Não. E vou marcar aqui também. Marquei. Agora, é só unir o ponto A com esse ponto encontrado aqui. Está aqui a minha reta perpendicular. Sem prolongar. Tem uma outra forma também de encontrar a perpendicular. Bem interessante. Que é o seguinte. Encontrar a reta perpendicular. Passando pelo ponto A. Como é que eu faço? Eu venho aqui embaixo. Faço uma reta auxiliar. Aí, eu vou marcar cinco unidades. Quaisquer. Eu defino a unidade aqui no compasso. Defino. Então, essa é a minha unidade. Vou marcar aqui. Um. Dois. Lembrando que elas têm que ter o mesmo tamanho. Três. Quatro. Cinco. Agora, eu vou vir aqui na reta A. Vou marcar quatro unidades. Quatro. Aqui, ó. Essas são as minhas... Aqui é a minha... Quatro unidades. Um, dois, três, quatro. Vou vir aqui. Partir de A. Marcar quatro unidades. Agora, eu vou vir aqui marcar três unidades. Três unidades. E vou marcar onde? Mais ou menos onde vai ficar a minha reta perpendicular. Aqui, ó. Três unidades. Agora, eu vou vir aqui de novo na reta auxiliar marcar cinco unidades. Aí, eu vou vir aqui. Desse ponto aqui até aqui tem que ter cinco. Agora, é só unir esse ponto encontrado aqui, esse X encontrado com o ponto A. eu tenho minha reta perpendicular. Como que eu sei? É muito simples. Teorema de Pitágoras. Esse aqui tem quatro unidades. E aqui tem três unidades. E aqui tem cinco unidades. Aqui tem cinco unidades. Pelo teorema de Pitágoras, esse valor aqui, ó. Cinco ao quadrado é igual a quatro ao quadrado mais três ao quadrado. Vinte e cinco que é igual a dezesseis mais nove. Vinte e cinco é igual a vinte e cinco. Agora, a gente vai achar reta paralela. Não mais perpendicular. Paralela. dado uma reta qualquer, reta R ou S e um ponto A, a gente vai encontrar a reta paralela a R que passa pelo ponto A. Lembrando que segundo a geometria euclidiana existe somente uma reta que satisfaz esse requisito. O que a gente faz? Ponta seca em A, a abertura qualquer. Faz uma um arco aqui, ó. Até mais ou menos aqui, onde vai ficar a reta paralela. Aí com a mesma abertura, ó, sem mudar, vou vir aqui, ponta seca, nesse encontro aqui com a reta R. Fazer outro arco semelhante. Certo? Depois eu vou vir aqui, ó, medir o tamanho dele. Ponta seca. Lembrando que em desenho geométrico, a gente não mede com a régua, não, tá? A gente mede sempre com o compasso. Então, você vai vir aqui e vai medir o tamanho. Medido o tamanho, você vai vir aqui e vai marcar. Agora, só unir os pontos. Aqui a minha reta paralela à reta R que passa pelo ponto A. e vai medir. E aí E aí E aí E aí O que é isso?